Oi, eu sou a Niki e no tutorial de hoje vamos aprender esse lindo painel de macramê. Já deixe o seu like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Agora separe todos os materiais e mãos a obra. Eu vou deixar a lista completa dos materiais e medida das linhas na descrição do vídeo. Vamos começar com as linhas mais compridas. Dobre a linha ao meio e prenda com um nó laçada. Agora você tem a opção de ser membro aqui do canal e receber conteúdos exclusivos. É só clicar aqui embaixo no Seja Membro para conhecer todos os benefícios. Para mais conteúdo de macramê, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. Prendi todas as linhas de 2,5m. As linhas de 2,20m você vai prender aqui. Aqui ficaram as linhas de 2,20m. Vamos começar a trama. Trabalharemos com um nó quadrado. Me acompanhe no vídeo. Tchau, tchau. Música Já deixe seu like para que esse conteúdo se espalhe para mais pessoas. Música 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 Agora vamos trabalhar com o nó festonê. Me acompanhe no vídeo. Música Se ficar com alguma dúvida ou tiver sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários. Música 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 Vamos fazer mais uma linha de festonê uma de cada lado. Música 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 Agora trabalharemos com o nó pipó. Me acompanhe no vídeo. Música Agora você tem a opção de ser membro aqui do canal e receber conteúdos exclusivos. Música 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 Faremos mais um detalhe em festonê será um diamante com quatro nós quadrados dentro. Música 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 Pronto. Música 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 Tchau. Pronto. Agora vamos fechar o diamante com o nosso estonê. Pronto. Para finalizar, faremos um mini diamante aqui embaixo. Me acompanhe no vídeo. Agora você tem a opção de ser membro aqui do canal e receber conteúdos exclusivos. É só clicar aqui embaixo no Seja Membro para conhecer todos os benefícios. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Compartilhe esse vídeo para que o macramê seja espalhado para mais pessoas. Pronto. Agora é só cortar a franja e ajustar a alça. Dê dois nós simples em cada ponta. Corte as sobras das linhas e passe uma gotinha de cola em cada ponta. Ficou pronta a nossa peça. Eu espero que tenha gostado. Já deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as novidades aqui do canal. Até a próxima!